Música A brisa que abriu do Pai, a minha ameaça Que foi o caralho do Senhor Meus anos a puro passo, o mundo não enxurrou Na presta de mim retorna pro seu amor Não sabe que minha perência está vazia Eu não abri, não abri, não abri, não abri Na estrada de um mate quente e um beijo doce É pronto pra ir na rua de dia em 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 dia Eu lembro dos verdes olhos da minha sertane Eu lembro dos verdes olhos da minha ameaça 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 As plantes que não cobrir, cascaram o sol O dia vem carregado do seu franquilo Por isso é que sai da mesa, tá olhando o franquilo Levando o meu carinho, estás mais sana E mesmo sempre enredado nos franquilos Eu lembro dos meus olhos da minha nascida Eu hoje estava pensando em algo Na função de quebra queixo a vida inteira Talvez eu a luz viva sem beijar Te vendo pelas barrancas na fronteira Qual nada foi ser nascido pra ver pra mim Vou recontar das corpos que irá Enxergue a minha querência, está vacina Quem sabe naquela corpito, não existe mais Pois é que sai da mesa, tá olhando o franquilo Levando o meu carinho, estás mais sana E mesmo sempre enredado nos franquilos Eu lembro dos meus olhos da minha senhora E aí A CIDADE NO BRASIL